Assunto ne declara o CSEF e bancada Fretelin Francisco Miranda Branco, base em 6ª semana ne. Deputado apoia o governo Neatetem, ne parte la que responde ba declaração o CSEF e a plenária. Tamba CSEF tem la marca presença e a discussão orçamento e a fase especialidade. A cara colhia maia laran, para ir te responde mal. A aula responde ba sir nebe colhia liur. Se ir a mostra encarar regimento, quando marca presença e a plenária, sai da marca que acontece. Portanto, ita para a responde de ba dene. A mi retira o to tamo amareca ta ca prioridade. Ma governo, tamo governo. Boa te senbe, a mi hanoi, mas goberno hanoi. A mi lauze ve, da la barra, a mi deputado sir nos halua ti a ca ta guberno hanoi, hana samba, xaomi, hanoi, may be, ia prioridade, ia limitação orçamento nenyan, a tu bele acomoda o toto ni hanoi. Antes ne deputado bancária CNRT, declara sir neopoji saun katak, CNRT la cui marca presença e a plenária. Tamba la cui rola parte ia decisão ba orçamento e da nebe considera inconstitucional. Mas que non é bancária CNRT, participa a teona e a discussão orçamento faz generalidade. Novo votos abstenção. Ma bela marca presença e a plenária durante a discussão orçamento faz especialidade. Fátima Pereira, Elio Gaio, GmN. Fátima Pereira, Elio Gaio, GmN. Fátima Pereira, Elio Gaio, GmN.